Ele é o Senhor Sua lua e a sua glória Não dá pra ninguém É Deus Ninguém consegue entender Com o bem de quem agir O primeiro bicho do morto Ele vai te exigir Pra mostrar a grande autoridade O primeiro bicho do morto O primeiro bicho do morto Agora tudo Agora tudo Ele é o Senhor Ele é o Senhor No lugar também No lugar também Em todo mundo Ele é o Senhor Aprendeu-se queixar-se mal Ele é o marco, como a gente via da luz Ele é o marco, ele é o marco, ele é o marco Ele é o marco, ele é o marco, ele é o marco Ele é o marco, ele é o marco, ele é o marco Na passada, ele se convida no céu O meu Deus Ele é o marco Ele é o marco, ele é o marco Eu vim a se mal, eu vim a adorar Eu vim a ser de as panhas Amém, amém, amém Aprendeu-se o marco Ele é o marco, ele é o marco O meu Deus Não pode desfaltir a cadeia e desafiar na verdade Você é muito poderoso e hoje quando não há Ele pode virar extinto Pela vez do prato e da vitória voltam Cada vez que o único é que está Cada vez que o mar se abriu Só ele que sobrou na casa de um mar se abriu E o povo atravessou a secundão Pela vez, pela vez Ele é bem ganhado de todo mundo Já nos resolvei tudo e tudo Ele é feira a cadeia, não se deixa sinal Ele é um marco, não aceita nem nada do mal Ele é um homem, ele é um homem, ele é um homem Já nos resolvei tudo e tudo Ele é um homem, ele é um homem, ele é um homem Ele é um homem, ele é um homem, ele é um homem Nós acho que a verdade tem campeão do seu amor Porque.... Ele é um problema Ele é um homem, ele é um homem, ele é um homem Ele é o Senhor Ele é o Senhor